Isso aqui é o suco da campanha da fraternidade mais destilado possível, que é o terço da amizade social. Você vai simplesmente mencionar esses mistérios e fazer meditações sobre amizade social. A cada ano, diminui a influência que a campanha da fraternidade exerce sobre a vida quaresmal dos católicos brasileiros. Isso porque a internet tornou muito fácil o acesso à informação para um fiel sobre qual que é o sentido da quaresma e ao mesmo tempo qual que é o sentido, qual que é o objetivo da campanha da fraternidade. E perceber que é um abismo separando essas duas coisas. Ao mesmo tempo é muito importante uma ação de denúncia, de estudo, análise feita por muitos leigos e influenciadores católicos nas mídias sociais, destrinchando o conteúdo e os objetivos da campanha da fraternidade e colocando eles em contraste com a verdadeira e tradicional doutrina da Santa Igreja. Então hoje eu decidi fazer um vídeo analisando o documento base da campanha desse ano que é sobre amizade social, para ajudar a perceber que essa campanha, na melhor das hipóteses, é simplesmente uma grande perda de tempo que vai desviando o foco da sua atenção daquilo que mais importa que é oração, jejum e esmola para o período quaresmal. Então para entender logo esse assunto, sem mais delongas, já deixa o seu like e me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Eu tenho aqui o texto base da campanha da fraternidade sobre amizade social e eu vou ser bem sincero. Eu não lembro a última vez que eu senti tanto sono tentando ler alguma coisa. Eu realmente não lembro. Isso aqui é melhor do que remédio para conseguir dormir. E são 92 páginas, inclusive. O documento, naturalmente, se inicia com uma breve introdução, fazendo uma retrospectiva do que é a campanha da fraternidade. No parágrafo número 5, temos o seguinte. A campanha da fraternidade é um modo brasileiro de celebrar a quaresma. Ela não esgota a quaresma. Dá-lhe, porém, o tom mostrando, a partir de uma situação bem específica, o que o pecado pode fazer quando não o enfrentamos. Por isso, a cada ano recebemos um convite para viver a quaresma à luz da campanha da fraternidade. E viver a campanha da fraternidade em espírito de conversão pessoal, comunitária e social. Interessante que em 500 anos de história do Brasil, foi preciso que no pós-concílio Vaticano II, na época da pior crise da história da igreja, se inventasse um modo brasileiro de celebrar a quaresma. Retrospectiva importante aqui é o seguinte. A campanha da fraternidade sempre vai abordar temas imanentistas. Para uma pessoa que tem uma concepção imanentista, A religião se esgota nesse mundo. Então, a religião existe, vamos dizer, a religião católica existe para ajudar esse mundo a ser um lugar melhor. Então, quando a gente vê ali uma campanha da fraternidade sobre a fome, sobre o meio ambiente, sobre a limpeza da água, a coleta do lixo, qualquer coisa assim, sempre são objetivos que se esgotam nesse mundo. O sentido católico da quaresma sempre foi transcendente, porque a religião católica é transcendente. Ou seja, sim, a igreja também se ocupa de aliviar as misérias desta terra de exílio, onde nós sofremos, etc, etc. Agora, a religião católica é transcendente. A nossa esperança não está nesse mundo, mas para além dele, na vida eterna. Então, imanentismo é querer simplesmente utilizar a religião como um instrumento para fazer dessa terra um mundo supostamente melhor. E melhor no sentido de filantropia maçônica, humanista. Transcendente é nós cuidarmos também dessa terra, mas sobretudo cuidar da nossa alma, da nossa santificação e da nossa virtude para uma salvação que é exterior, que está fora desse mundo, que transcende esta vida mortal. A campanha da fraternidade, ela sempre vai tratar de temas pura e exclusivamente imanentistas. A campanha da fraternidade desse ano fala de amizade social, que como habitualmente entre os progressistas, a palavra é uma expressão ambígua que você não consegue definir exatamente. Então, eles pegam vários trechinhos da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco para tentar definir do seguinte modo. Bom, vocês já entenderam o sentido. Eles tentam definir como o amor presente nas relações sociais. Agora, a gente já está num contexto de imanentismo e relativismo, como eu vou demonstrar em seguida. Aqui o conceito de amor é também o conceito de uma benevolência filantrópica humanitária. A questão sobrenatural está completamente ausente de todo esse documento. Mesmo quando ele fala em conversão, em virtude, é sempre nesse sentido imanentista de ajudar a pessoa que está ali seguindo a campanha da fraternidade e tentar transformar esse mundo num local melhor, de acordo com esses critérios que são puramente naturalistas e humanistas. O relativismo desse documento fica muito claro no parágrafo 31. Aquele que diverge de mim é alguém que, tanto quanto eu, tem o direito de existir. Mas não só. Tem o direito de divergir, de ser diferente, de pensar diferente, de agir diferente. Por isso, nunca deve ser visto como um oponente a ser vencido, abatido, mas sempre como um irmão, uma irmã. Pois o ideal cristão é a inclusão, a cooperação, a comunhão, e não a indiferença, o combate, a eliminação. Olha, isso é muito bonitinho de escrever no papel, mas o que isso significa? Não existe um padrão de certo ou errado para as relações humanas, para a vida. Quer dizer, pensar diferente e agir diferente significa também uma tolerância. E uma tolerância aqui erigida enquanto princípio. E que você pode ter outra religião, que você pode ter um modo de agir contrário à doutrina católica e não tem nenhum problema em relação a isso. Então, mais uma vez, isso aqui deixa bem claro que esse amor que deve permear todas as relações sociais não é a caridade. Que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E se eu amo o meu próximo e eu vejo que o meu próximo está pecando, está no erro, eu vou procurar, pode ser que de uma forma muito suave, muito doce, muito gradual, mas eu vou procurar mostrar o que ele está errando, onde ele está pecando, procurar ajudar ele a sair desse estado. Aqui não. Aqui é um amor completamente naturalista, onde qualquer preocupação de conversão que envolva adesão à doutrina católica ou adesão à moral católica, é um modo de agir de acordo com essa doutrina e tudo isso aqui está completamente ausente. Então, é um documento totalmente naturalista e relativista. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E toda pessoa que puder ajudar esse apostolado, que vem fazendo esse trabalho, tanto de denúncia quanto de exposição da história e da doutrina católica aqui na Quaresma, eu estou procurando fazer uma série de vídeos voltados para confissão, pecado, exame de consciência, espiritualidade, para ajudar as pessoas a terem uma vivência realmente piedosa, realmente católica do período Quaresmal. Todo mundo que puder fazer uma doação que Nossa Senhora o abençoe em dobro. Então, no parágrafo 57, nós já percebemos as contradições desse documento quando ele começa a falar em paz, porque até agora ele foi totalmente naturalista e relativista e agora ele vai dizer o seguinte, Não podemos nos esquecer que antes de ser uma tarefa para o homem, a paz é um atributo divino. Quem quiser construir a paz sem Deus, esquece que já não vivemos no paraíso, mas que somos pecadores. O nosso estado sem paz é um sinal de que foi rompida a unidade entre Deus e a humanidade. Os homens anseiam pela paz que pelo pecado perderam. Desse modo, silenciosamente, anseiam por Deus. Então, é uma citação do Dockert, aquele catecismo que eu creio que foi feito sobre a orientação ali do Bento XVI, mas eles aprofundam essa ideia do seguinte modo, Não basta simplesmente falar de Deus, como infelizmente por vezes tem acontecido em nossa realidade política, com discursos que instrumentalizam a fé do povo brasileiro em nome de projetos violentos de sociedade. Mais do que falar de Deus e constituir bancadas políticas, quer dizer, eles estão dando um peteleco nos evangélicos, que utilizam o nome de Deus por vezes em vão, é preciso conhecê-lo, tal como foi revelado a nós por Jesus de Nazaré, por meio do seu rosto e das suas atitudes. Eles até reconhecem que uma sociedade sem Deus é também uma sociedade sem paz. Só que, quando eles querem falar em apresentar Deus para as pessoas, em dar testemunho e levar o evangelho, é simplesmente esse evangelho do amor naturalista e relativista que não exige uma conversão no sentido de adesão a uma doutrina, de adesão a uma religião e a um conjunto de práticas que a gente pode denominar como moral católica. É simplesmente fazer o bem no sentido filantrópico, humanista e maçônico, para que cada pessoa, vendo esse suposto bem em nome da humanidade, vá se tornando uma pessoa melhor. Se eles realmente quisessem que o mundo tivesse verdadeira paz, porque, segundo Santo Agostinho, a paz é a tranquilidade da ordem. Ordem é a disposição das coisas segundo o seu fim. Se tudo está de ponta cabeça na sociedade, é claro que a sociedade não pode ter paz. Então, se a gente quer trazer paz para a sociedade, tem que restituir a ordem, denunciando o pecado, promovendo a conversão, incentivando as pessoas a fazer penitência. Eles até criticam, então, essa utilização da fé na política, como fazem os evangélicos, só que a campanha da fraternidade inteira é política inserida na fé. Esse aqui é um documento que deve estar permeando a atitude de milhares de igrejas católicas no Brasil inteiro, ao longo da quaresma, e esse documento é completamente político. Então, dois pesos e duas medidas. Se a bancada evangélica fosse defender pautas de esquerda, evidentemente ela não receberia esses petelecos, porque a gente não vai pensar que a CNBB tem algo contra o protestantismo por ser eré. Tem contra simplesmente porque eles defendem alguns valores vagamente conservadores, enquanto que a CNBB é muito mais radical. Se os protestantes começassem a defender essas pautas mais progressistas em bloco, é claro que a CNBB ia abraçar, beijar eles como os seus melhores amigos. Outro ponto que deixa bem claro o esquerdismo desse documento está aqui no parágrafo 82. Os movimentos sociais, chamados pelo Papa Francisco de poetas sociais, têm a capacidade e a coragem de criar esperança, onde só aparecem o descarte e a exclusão. E sabem como forjar a dignidade de cada pessoa, das famílias e da sociedade como um todo, com terra, casa e trabalho, cuidados e comunidade. Por isso, diz o Papa, pensando em vós, considero que a vossa dedicação é sobretudo uma proclamação de esperança. Ver-vos lembra-me que não estamos condenados a repetir ou construir um futuro baseado na exclusão e na desigualdade, no descarte ou na indiferença. A gente pode se perguntar que tipo de movimentos sociais que a CNBB tanto louva e incentiva fazendo eco ao Papa Francisco. E ao mesmo tempo ela também fala de três propostas globais do Papa Francisco para tornar desta terra um lugar melhor e supostamente mais unido a Deus. Vejam como são propostas completamente imanentistas, que se esgotam nesse mundo e ao mesmo tempo completamente progressistas e revolucionárias. Está no parágrafo 84. O Pacto Educativo Global, que visa construir uma aliança entre escola, família e sociedade com suas melhores energias para colocar no centro do processo educativo, será que é doutrina, será que é conversão, será que é santificação, o desenvolvimento integral da pessoa e a proteção da casa comum. Agora, educação global, quer dizer, como que mecanismos, que organizações, a ONU ou ONGs internacionais que vão ajudar a promover o desenvolvimento integral da pessoa. E vai ser com base em quais critérios? Critérios católicos ou critérios maçônicos? E proteção da casa comum é ecologismo, né? Transformar a nossa prioridade em defender a terra, aquelas coisas de aquecimento global, que eu tanto cansei de escutar quando eu estudava no colégio católico, por exemplo. A economia de Francisco, que deseja influenciar os rumos do pensamento econômico, Francisco e Clara, em referência a São Francisco e Santa Clara de Cis, que deseja influenciar os rumos do pensamento econômico, procurando fortalecer as perspectivas que se orientam ao desenvolvimento humano, clichê de esquerda, mais equitativo, uma palavrinha bonita para dizer, mais igualitário e mais socialista, e atento a todas as formas de vida no planeta. Novamente repetindo a ideia do ecologismo. E o processo de escuta sinodal, no qual Francisco quis ouvir todas as pessoas de boa vontade em todas as igrejas locais do mundo, acerca de suas expectativas sobre a igreja e seu papel na sociedade. É interessante que sobre o sínodo da sinodalidade, os relatórios que supostamente foram preenchidos pelos leigos e depois organizados pelos bispos, pelas conferências e mandados ao Vaticano, são relatórios muitas vezes padronizados, que chegam sempre nas mesmas conclusões. Então, ou a igreja está mais unida do que nunca, e nós conseguimos constatar por A mais B que não está, ou todo esse processo de escuta sinodal é uma farsa simplesmente para tentar dar um ar de legitimidade para essas mudanças que o Papa Francisco quer impor na igreja, fazendo dela um organismo supostamente democrático, porque todo mundo é livre nessa democracia, desde que não contraria os objetivos do Papa Francisco. é totalmente progressista, no sentido de promover bênçãos à união do mesmo sexo, a ordenação de mulheres e outras pautas revolucionárias. Sobre o caráter radicalmente igualitário desse documento, que enxerga em toda desigualdade, por exemplo, na desigualdade entre os clérigos e os leigos, um mal, esse igualitarismo é uma manifestação inequívoca do orgulho, vou fazer um breve parênteses só para explicar esse ponto, a pessoa orgulhosa detesta o fato de que tem gente mandando nela. Quando ela vai se entregando mais a esse estado de espírito de revolta, ela detesta o fato de que existem pessoas que de um modo ou de outro manifestam superioridade em relação a ela. Por exemplo, numa hierarquia. E o ápice do orgulho se dá quando a pessoa quer rebaixar todos no mesmo patamar, dizendo aqui somos todos iguais porque não há desigualdade. Então, este documento, no parágrafo 95, quando ele fala que Cristo é nosso único mestre, é nosso único guia, por consequência, todos somos irmãos e irmãs uns dos outros, somos iguais. Por isso, qualquer atribuição de poder ou autoridade deve ser levada a efeito somente a partir do serviço. O que não pode acontecer é que se tornem instrumentos de domínio e superioridade, pois todos são irmãos e irmãs. E no parágrafo 101, isso fica ainda mais claro. A teologia batismal, cujo fundamento é o próprio Jesus Cristo, extingue entre os filhos de Deus qualquer hierarquia de dignidade, porque reveste a todos com a mesma túnica, a veste branca da vida em Cristo. Ok, no batismo, sim, só que a nossa vida cristã não termina, ela começa no batismo. E na igreja, há uma grande pluralidade de dons, dons diferentes, concedidos em graus diferentes, que se traduzem também em hierarquias e dignidades diferentes. A igreja é uma instituição profundamente hierárquica. Há uma superioridade do sacerdote em relação ao leigo, do bispo em relação ao padre, dos cardeais em relação ao bispo, do papa sobre todos os fiéis. Eles querem dizer que há diferentes missões e vocações, mas que isso não constitui também uma diferença de dignidade. E constitui, e não há nenhum problema nisso. Eu fico feliz que existem pessoas que são consagradas a Deus de um modo mais intenso do que eu, na vida monástica, na vida clerical, desde que, claro, levem a sério essa vida. A gente sabe que hoje, infelizmente, seminários, mosteiros não costumam ser lugares de muita virtude, mas, em situações normais na igreja, é algo honroso, é algo lindo perceber que há pessoas mais íntimas de Deus, que têm missões mais importantes e que nos apoiam. Nós que temos vocações mais modestas, nós não devemos invejar o monge, invejar o padre, mas cada um fazer a sua parte pelo bem do todo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. E chegando na parte final desse documento, em alguns conselhos práticos, isso aqui é uma parte que chega até a ser engraçada, a partir do parágrafo 128, sugestões para largar o espaço da minha tenda pessoal, ponto A. Isso aqui é legal. Recolher os frutos das suas renúncias quaresmais para oferecer na coleta nacional da solidariedade, no domingo de ramos. Dos recursos arrecadados, 60% permanecem na diocese e 40% são enviados à CNBB para compor o Fundo Nacional de Solidariedade, que subsidia todos os anos centenas de projetos sociais em todo o Brasil, ligados ao tema da campanha da fraternidade. Eu até gostaria de encontrar, não sei se a CNBB quer mostrar isso, se alguém tiver essa informação, me manda aqui nos comentários. No ano passado, o Fundo Nacional de Solidariedade, ao menos declaradamente, arrecadou quase 2 milhões de reais. Ficou ali 1 milhão e 970 e poucos mil, que foi entregue para financiar 70 e poucos, vamos dizer 75 projetos sociais. Se alguém tiver informações sobre quais são esses projetos, o que eles fazem, como eles usaram esse dinheiro, etc, etc, seria bem interessante ter uma espécie de prestação de contas. Afinal, esse dinheiro não é da CNBB, é das pessoas que deram dinheiro na coleta do domingo de ramos. E é evidente que eu sugiro que você não faça isso. Tem também aqueles pontos clichês a partir da letra E. Reagir como bom samaritano, ver, sentir compaixão, olhar cada pessoa com amor, promover a cultura do encontro, formar-se para a abertura, diversidade ao diferente e ao contraditório, apostar em uma educação para a liberdade e o respeito absoluto às pessoas, sem que um padrão seja criado um imposto a todos indistintamente. Veja o relativismo aqui. No ponto 129, que é o da tenda comunitário eclesial, temos aqui na letra J, praticar o ecumenismo e o diálogo interreligioso como remédios para a intolerância religiosa, desmascarar com caridade de forma pedagógica atitudes de ódio, exclusão e cancelamento que ocorram na comunidade, partindo de quem quer que seja, ajudando seus autores e toda a comunidade cristã em um processo de autêntica conversão, que passa necessariamente pela reconciliação e acolhida do diferente. Se é para desmascarar com caridade essas atitudes de ódio, exclusão e cancelamento, partindo de quem quer que seja, eu vou fazer um vídeo sobre a perseguição que os bispos, como o Cardeal de São Paulo, o Cardeal Scherer, como vários outros clérigos estão fazendo contra a missa tridentina, cancelando, excluindo e, pelo menos na prática, manifestando atitudes que lembram um pouco ódio contra os sacerdotes e os fiéis que ficam desamparados e que procuram assistir a Santa Missa no rito tradicional, no rito tridentino, que nunca foi e de maneira nenhuma pode ser abolido. É assim a missa de sempre, porque a missa cujo rito se desenvolveu de maneira orgânica desde a Era Apostólica até o Medievo e em Trento foi introduzido em grande escala no Ocidente. Nós tivemos agora recentemente uma perseguição em Goiás contra a Capela São José. Eu até vou fazer um vídeo mais tarde mencionando o que aconteceu lá para desmascarar a atitude desses clérigos que falam em encontro, em bondade, em ecumenismo, mas quando se trata de pessoas que querem levar a sua fé a sério e viver de acordo com a tradição da igreja, são perseguidos, odiados, cancelados e caluniados. Aqui, gente, tem o ponto Z, eu achei muito legal. Olha isso aqui. Criaram na CNBB o grupo de trabalho, missionários da comunhão, para promover o ecumenismo intra-eclesial, indo ao encontro daqueles que, embora estejam na igreja, pensam diferente de nós, com corações robertos, para ouvir e, a partir da escuta, reconstruir a comunhão na sinodalidade. Se a CNBB quiser mandar um missionário da comunhão intra-eclesial para conversar comigo, aparecer até aqui no meu canal, fica à vontade para entrar em reconciliação com os princípios da CNBB em nome da nossa comunhão intra-eclesial. No ponto 130, sobre o social, temos aqui, letra C, promover a discussão de grandes temas no momento, como migração e preconceito, apoiar e fomentar campanhas contra todo tipo de preconceito, promover a democracia e a paz, participando de organismos locais e nacionais de direitos humanos, apoiar instituições públicas de denúncia de crimes de ódio e intolerância que circulam pelos países e pelos oceanos em busca de uma vida melhor e com mais dignidade. Eu não sei aqui nos oceanos se os tubarões estão cometendo discurso de ódio, se isso é misoginio, o que eles estão fazendo. Promover amizade social, pensamento crítico, combater a discriminação, enfim, toda aquela narrativa clichê de esquerda que eu nem vou precisar repetir aqui, senão a gente vai acabar dormindo no vídeo. E só para concluir, nós temos também, eu acho que isso aqui é o suco da campanha da fraternidade mais destilado possível, que é o terço da amizade social. Para você viver bem a sua quaresma, nós temos aqui um subsídio, que é um roteiro de meditações para os mistérios do Rosário, baseados no tema da campanha da fraternidade, a fim de subsidiar os grupos que se unem para rezar o terço. Então você pega ali, você vai até mencionar os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao invés de procurar refletir sobre tudo que ele sofreu na agonia no orto, sobre a glória da ressurreição, etc, etc, você vai simplesmente mencionar esses mistérios e fazer meditações sobre amizade social. Então você pega o terço, esse objeto tão sagrado que é, que sempre se propõe a nos fornecer meditações transcendentes, que nos ajudem a nos santificarmos e nos tornarmos melhores católicos diante de Deus, e você enche com essa piada patética de amizade social, temas totalmente imanentistas. Isso aqui evidentemente também é blásfemo, que você está desviando completamente o sentido do terço para algo que não faz o menor sentido, inclusive até chega a ser constrangedor, sabe, você se propor a meditar no terço, essas bobagens de amizade social, e é claro que vão ser muito poucas pessoas que realmente vão se dar o trabalho de rezar esse terço, até porque Teologia da Libertação nunca gostou de terço, mas vale a pena mencionar isso, porque, gente, é tão constrangedor que é patético. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, então, a discernirem melhor o que é a campanha da fraternidade, por que ela se afasta do sentido católico da quaresma, e eu tenho aqui uma grande quantidade de vídeos no meu canal sobre oração e piedade, para te ajudar a viver, sim, o período quaresmal, para se aproximar ainda mais de Deus, ter também uma Santa Páscoa, glorificando a paixão e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.